O que que tá acontecendo? Fala aí, conta pro povo. Falei que eu queria um remedinho pra tomar. Pra quê? Pra perna, que tá doendo. Ah, velho. É sério, velho. Não, não. Eu treinei homem. Vira homem, velho. Peguei testemunho. Não pegou. Olha, é a primeira vez que você treina. Você não pode tomar um anti-inflamatório, porque senão o seu músculo, o pé vai perder toda a resposta ao ganho de massa muscular. Mas é assim mesmo, fio. É que você achava que você treinava antes, entendeu? Mas você tá começando a treinar agora, pelo visto, né? Come bem, descansa, entendeu? E no próximo treino você faz melhor. Pessoal, quando o ser humano traz presente pra todo mundo da clínica, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Menos para mim. Não, não. Ele tá no carro. Eu tô indo lá pegar no carro agora. Tem certeza. Tem 10 segundos. É igual o programa do Gugu. E aí? Cadê? É... Kenia. Não, não vem culpar. Esqueceram o meu presente. É porque o seu... Esqueceram o meu presente. É porque o seu é muito meu. Nossa, cara. Não tem problema. Não tem problema. Passarinhos voando. O que importa é a presença. Pode, Felipe. Enfim. É o sonho de qualquer enfermeira. Cacete de agulha. Para esse troço. Que maravilha. Sonho de qualquer enfermeira. Tá feliz? Resumindo, pessoal. Para você produzir hormônio de maneira eficiente. Para você absorver nutriente de maneira eficiente. Para o seu cérebro funcionar de maneira eficiente. Enfim. Para todo o seu DNA funcionar de maneira eficiente. Você precisa ter um DNA metilado. Certo? E a metilação do DNA é feita a partir de alguns compostos. Algumas vitaminas do complexo B. E algumas outras substâncias. Que vão promover ali a metilação e o bom funcionamento do nosso organismo. Certo? Você não precisa, obviamente, fazer isso na veia. Estou fazendo por conta do problema intestinal que eu tive. Então, você não absorve direito do cliente responsável pela metilação. E isso faz com que a sua homocisteína suba. Então, eu sempre falo da homocisteína aqui. Parece chatice até. É, mas é um importante marcador de submetilação de DNA. E, consequentemente, de inflamação do organismo. Você não dormiu ontem? Eu dormi pra caralho. É? Estava fazendo massagem com o Bolinho. Por trás de você. Ele fez massagem. Fala oi pro povo aqui. Vem. Olha a cara de sofrido. Um ser humano. Mas. Promessa de vida. E eu tenho seis quilômetros para correr. Porque amanhã tem bioimpedância. E eu tenho seis quilômetros para correr. Pessoal, chegamos no tão esperado momento. Lembrando que essa é apenas uma bioimpedância das... Da última que eu ainda vou fazer. No dia 20 e pouquinho. Mas hoje a gente já vai ver se tá funcionando ou não. Puta que pariu! 7.1 quilos de gordura. Falta 1.1 quilos de gordura pra perder. Mas olha só que foda! Sem perder massa muscular. Foi de 11% de gordura. Pra 8.9 ó. Já não tomei tão barrigudinho mais. E minha massa de gordura, né? Massa de gordura em quilos, né? Vamos ver aqui. Em quilos. Eu tava com 8.9. Fiquei agora 7.1. Ou seja, 1.8 quilos de gordura que eu perdi. Mas eu vou chegar nos 6. Foda que agora tem cinco dias só, né? Pra perder. Mas eu vou conseguir. Pessoal, conforme prometido, eu não fiz dieta restritiva. Eu não me privei, né? Eu tomei vinho ontem até. Eu mostrei pra vocês. Enfim. Meu amigo tá aqui de prova, né? Como bem, não como aqui? Como bem. Opa! Comei muito bem. Muito bem. Né? Enfim. E fiz mais aeróbio, né? Então foi só isso que foi a grande diferença, né? Ele anda comendo umas coisinhas diferentes que a gente sabe. Enfim, recalque. Faltar um pouco aquilo pra perder. E tá dando muito mais fome, que eu tô percebendo. Óbvio, isso é um aumento aeróbio. Aumentando minha taxa metabólica. Tô fazendo com que todos os mecanismos de controle de fome, de saciedade, controlados pelo hipotálamo, sejam descompensados. E o meu corpo quer mais energia. E aí, vai de mim segurar. Pessoal, tem um povo falando aí já que a minha genética é boa. E eu tô cansado de mostrar aqui o meu teste genético. Que é um desastre. Eu tenho o pior alelo de risco do FTO. Que é o gene do gordinho que a gente brinca. 15% só da população tem esse alelo de risco. Eu tenho mutação em gene que me dificulta utilizar gordura como fonte de energia. Eu tenho mutação em gene que faz o meu apetite ficar um pouco pior. Eu tenho mutação em gene que deixa o meu intestino mais vulnerável. Absorbe menos nutriente. Eu tenho mutação em gene pra metabolizar de maneira menos eficiente a vitamina. Ou seja, a minha genética não me ajuda. O que me ajuda é a minha epigenética. Ou seja, a minha atitude frente aos meus genes. O ambiente no qual eu tô inserido. E tudo aquilo que eu fiz ao longo da minha vida pra mudar o meu fenótipo. E agora eu vou mostrar pra vocês um jeito. Antes de mostrar isso. Chegou a árvore de Natal na mesa já. Jingle bells. Tem nem vergonha na cara. Beleza. Olha a minha salada. Antes eu já comi a metade dela. Vegetal verde escuro. Pra auxiliar na modulação de uma mutação que eu tenho. Tem um gene chamado metiltetraidroflato redutase. Que faz eu... Metiltetraidroflato redutase. Eu falo isso o dia inteiro, velho. Não tem como cair. Não tem como não falar certo. Que faz eu ter um metabolismo até o... 40% pior das vitaminas do complexo B. Aí você fala, Pedro. Onde entra a vitamina do complexo B no emagrecimento? Elas mexem com a sua parte energética. Você não tem vitamina do complexo B. Você não gera energia de maneira eficiente. Logo, você não tem energia. Você piora o seu humor. E você piora a tua taxa metabólica. Por isso que eu sou apaixonado por genética, pessoal. Porque não fazia tanto sentido pra mim antes comer vegetal verde escuro. Mas quando você começa a estabelecer uma relação de causa e efeito. Do porquê que você tá fazendo aquilo. Começa mais a fazer sentido. Você consumir tipos de alimentos específicos. Óbvio. Algumas pessoas vão precisar muito mais de vegetal verde escuro. Outras muito menos. Mas o ideal é que todo mundo consuma sabendo ou não das suas mutações. Música História, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. Histórias, nossas histórias, dias de luta, dias de glória. A clínica Pedro Andrade deseja um Feliz Natal e um Próximo Ano Novo a todos vocês. E aí A clínica Pedro Andrade.